E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, seguinte vídeo de pré-jogo, nesse sábado aí teremos São Bernardo e Corinthians, mais um jogo aí pelo Paulistão, mais um jogo pra gente se estressar, xingar todo mundo e mais um jogo do Corinthians, pois é. E pra começar esse vídeo de pré-jogo, vamos começar com a possível escalação aí do Corinthians pro confronto, né? E talvez o Mano Menezes repita o mesmo time que jogou as duas primeiras rodadas, mas com uma alteração talvez, né? Pelo que eu vi, o possível time é Cássio, Fagner, Torres, Caetano e Palacios, Ranieri, Michael, Matheus Araújo, Romero, Matias Rojas e Yuri Alberto, né? Pelo que eu vi no meu timão, o Palacios foi testado pra ver se é titular nesse sábado pra descansar o Hugo, né? Vamos ver se o Palacios treina bem e tudo mais, pro Hugo descansar. Não sei, né? Eu sinceramente colocaria o Palacios. Talvez outros jogadores, além do Hugo, também descansem contra o São Bernardo, né? Talvez. E assim, galera, pra esse jogo, sinceramente, eu acho que seria um erro do Mano Menezes insistir com a mesma formação que iniciou nas duas primeiras rodadas, né? Que a gente já viu que não dá certo. O time jogou muito mal, muito mal, né? O time que eu, eu entraria em campo seria esse aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Eu entraria em campo com esse time aqui, eu, né? Não sei se vocês concordam, mas eu entraria com... Cássio, Fagner, Torres, Caetano e Palacios. Ranieri, Maicon e Rojas. Na frente, Wesley, Mosquito e Romero. Esse seria o meu time. Eu tiraria o Matheus Araújo, né? Porque o Matheus tá como um... O meio armador e ele não é isso. Ele é um segundo volante. E Yuri Alberto, eu não aguento mais ver a cara dele. Eu não aguento mais ver Yuri Alberto com a camisa do Corinthians. Eu não aguento. Desgastou demais, cara. Eu não aguento. O Romero, jogando como um falso 9 ou sei lá o quê, contra o Ituano, né? Nos últimos minutos ali, fez muito mais que o Yuri Alberto. Então, gente, não dá, né? Eu, sinceramente, coloco o Matheus Rojas. Eu tiro ele da ponta e jogo pro meio, né? Com o Wesley numa ponta, Mosquito na outra e o Romero na frente. Se vai dar certo ou não, não sei. Talvez o time jogue até pior, não sei. Mas eu entraria com esse time pra testar, gente. Porque, olha, não dá pra continuar com a formação das primeiras soldadas. Não dá. O time jogou muito mal. Então, eu entraria sim. Não sei se vocês concordam. Se você mudaria uma coisa ou outra, mas, enfim. Eu entraria com esse time. Se daria certo ou não, não sei. E sobre o Rodrigo Garro, galera... Tá difícil. Tá difícil. Parece até que o Rodrigo Garro ligou pro presidente do Tagéres pra ver se ele libera. E esse filho de uma... Não sei se é boa ou mamãe, não sei. Esse filho de uma mãe insiste que o Corinthians tem que pagar lá a taxa de imposto da Argentina. Sendo que no contrato tá lá que o Corinthians tem que dar o pagamento bruto, não líquido. Né? Agora, olha a notícia que saiu do GE. Corinthians e Garro recorrem à FIFA com o pedido de liberação da transferência. Não é só o Corinthians que tá entrando com o pedido. É o Garro também. Né? Saiu a notícia aí. É... Às 5h28, dia 26 de janeiro. Né? Agora, essa notícia. Né? E assim, talvez, esse processo, se o Corinthians, né, entrar mesmo na FIFA, né, é... Talvez esse processo nem demore muito, porque o Tagéres tá de sacanagem pra impedir o jogador de trabalhar. O Tagéres tá impedindo o Garro de cumprir a profissão dele. Então, talvez, a FIFA, né, julgue isso bem rápido. Porque, gente, assim, num momento passou pela minha cabeça assim, caramba, será que o Corinthians não deveria logo dar esse dinheiro a mais que o Tagéres quer pra liberar logo coisa e tal? Mas aí depois eu pensei, caramba, o Corinthians não pode e não deve ficar à mercê de um timinho como o Tagéres, cara. Não pode. Entendeu? E desculpe, gente, é timinho. Timinho esse Tagéres aí. O maior feito do Tagéres é eliminar os bambis numa pré-libertadores. Né? Foi há uns anos atrás. O maior feito da vida desse timinho aí foi eliminar os bambis de uma libertadores lá, da pré-libertadores. É igual o Tolima. Qual o maior feito da história do Tolima? Eliminar o Corinthians numa pré-libertadores. O Tagéres é igual. É um timinho. Então o Corinthians não pode ficar à mercê desses caras, não. E não vem com essa história, vamos respeitar o Tagéres. Respeitar coisa nenhuma. Eles não estão respeitando o Corinthians. Eles não estão respeitando o contrato. Não estão respeitando. Que o contrato vazou. Né? O contrato lá vazou. E com certeza o Corinthians deu seu jeitinho de vazar. Né? Pra todo mundo ver que o Corinthians tá certo ou o Tagéres errado. Né? Então o Corinthians não pode ficar à mercê disso. Eu também entraria na FIFA. E eu acho que essa liberação entrando na FIFA não vai demorar. Porque os caras tão impedindo do Garro jogar futebol. De cumprir a profissão dele. Então eu acho certo sim de recorrer à FIFA. Já que eles querem ficar de sacanagem, vamos ferrar com eles também. Né? Enfim. Bom. É... Vamos falar do retrospecto aí do confronto entre Corinthians e São Bernardo agora, galera. Né? São Bernardo, nosso adversário aí. E ao todo na história, galera. Foram pouquíssimos jogos entre eles. Foram sete jogos apenas, né? Quatro vitórias do Corinthians. Duas do São Bernardo. E um empate, né? Gols no confronto 16. 11 a 5 para o Corinthians. Corinthians e São Bernardo por estádios. Foram três jogos no primeiro de maio, né? Que é o estádio do São Bernardo. É primeiro de maio, né? Tá primeirão ali, mas eu acho que é primeiro de maio. Dois jogos em Itaquera. E dois jogos no Pacaembu, né? E os artilheiros do Corinthians contra o São Bernardo são Roger Guedes e Rodriguinho. Dois gols cada um. O primeiro confronto entre eles foi dia 30 de janeiro de 2011. Né? Faz uns 13 anos aí. Foi 2 a 2. Lá em São Bernardo. Eu lembro desse jogo que o Corinthians fez dois golaços, né? O Danilo fez um gol de cavadinha. E o Ramírez fez um golaço de fora da área. Ele gira ali para cima do adversário e mete uma pedrada. Faz um golaço, o Ramírez. Catito Ramírez, né? O peruano, o Luiz Ramírez. Quem lembra dele aí? Fez um golaço desse jogo aí. A maior goleada do Corinthians no confronto foi um 3 a 0 em 16 de fevereiro de 22, né? Foi na Neokimica Arena. Foram dois gols do Roger Guedes e, pasme, gol do William. É. O outro gol foi do... Olha, foi um dos piores camisa 10 da história do Corinthians. O William. Pois é, fez de pênalti e quase perdeu ainda. Mas, enfim. Se não me engano, teve outro 3 a 0 do Corinthians também. Mas em 2016. E lá em Sobernardo. Se eu não estou enganado. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Sobernardo. Três jogos. De 2015 a 2022. E está aqui o 3 a 0 que eu falei, né? Foram dois 3 a 0 em Itaquera em 22 e em 2016, né? Lá em Sobernardo. Bom, e está aqui os últimos jogos entre eles, né? O último jogo o Corinthians foi amassado, né? Ano passado. Perdemos. 2 a 0. A última vitória nossa em Itaquera. 3 a 0, né? As últimas duas vitórias do Corinthians está aqui, né? Duas por 3 a 0. Em 2022 e 2016, né? O Sobernardo ficou fora do Paulistão aí por uns anos, né? Teve essa vitória de 1 a 0 em Itaquera em 2015. Perdemos em 2014, 1 a 0. Foi no começo do Paulistão. O Corinthians estava numa oscilação ali com o Mano Menezes. Jogadores indo e voltando. Nem tinha saído a troca do Pato pelo Jadson ainda, né? Se não me engano, o Pato até joga esse jogo. E o Corinthians perde, lamentavelmente, para o Sobernardo. 1 a 0. Teve esse 2 a 0 em 2013, né? E esse 2 a 2 em 2011, que foi o primeiro jogo entre eles. Bom, palpites aí, galera. Bom, Sobernardo, que eu acho um time mais qualificado do que o Ituano. Talvez até um pouquinho mais do que o Guarani, né? E o Sobernardo venceu o Ituano na primeira rodada. 2 a 0. Olha, gente. Eu queria apostar no velho 1 a 0, hein? Mas eu acho que vai dar empate esse jogo, hein? Isso se a gente não perder de novo. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? Torcedor que é torcedor tem que acreditar. Então vamos no velho 1 a 0, gol do Romero. Vamos lá, né, gente? 1 a 0, gol do Romero. Vai que o Mano Menezes entra com uma outra formação. Sei lá, o time joga de uma outra maneira. Não sei. Tem que acreditar, gente. Tem que acreditar. Vai fazer o quê, né? Assim, se eu ver o Roberto na escalação, eu já vou entrar para o jogo pensando. Meu Deus do céu. De quanto vamos perder aqui? Mas se eu não ver o Roberto por um milagre, aí que eu vou ficar super empolgado para possuir a vitória. Porque o Roberto no time, gente, não dá mais. Não dá mais. Então eu aposto. 1 a 0, gol do Romero. E é isso. Eu acertei na primeira rodada, né? Falei 1 a 0 contra o Guarani, gol do Romero. Vamos ver se acontece de novo, né? O cara está em uma fase espetacular. Então é isso, galera. Comente aí o palpite de vocês para esse jogo. Também comente aí sobre a escalação, o que vocês acham, quem deveria entrar. E sobre o Rodrigo Garro, né? Se o Corinthians está certo ou não em recorrer à FIFA. Eu imagino que a maioria concorde. Eu concordo com o Corinthians, né? Porque os caras estão de sacanagem. É um timinho minúsculo, né? Então eu não estou nem aí com esse negócio. Vamos respeitar o Tajeres, respeitar o cacete. Eles não estão respeitando o contrato e nem o Corinthians. Então eu não vou respeitar eles. É um timinho desse tamanho. Então o Corinthians não pode ficar à mercê deles. Não pode. Então está certo em a FIFA mesmo. Em a FIFA mesmo. Mas é isso. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto. Valeu. É nóis. E vai, Corinthians, ganha esse jogo, pelo amor de Deus.